Eu venho à tribuna esta tarde para comentar os resultados do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, realizado em 2010 e divulgado recentemente pelo Governo Federal. Divulgados com comemoração, comemoração por ter havido uma ligeira, uma microscópica melhora nas notas médias do Enem. O Ministério da Educação comparou as notas médias de um ano para outro, que passaram de 500,58 para 511,21 entre 2009 e 2010, e comenta o Sr. Ministro Haddad com grande satisfação. Uma satisfação semelhante àquela que motivaria o pai a comemorar pelo fato de seu filho ter sido reprovado com nota 51, ao invés de ter sido reprovado com nota 50. O fato é que foi reprovado. Uma evolução de menos de 2% ao ano, diz o ministro, está dentro do esperado. Esperado por quem, Sra. Presidente e Srs. Senadores? Seguramente não é esperado pela sociedade brasileira, esperado pelos pais dos alunos, esperados pelos próprios alunos. Numa pontuação que vai de zero a mil, o Ministério da Educação havia fixado a meta de atingir a nota 600 no ano de 2008. Se a evolução verificada no ano passado se repetir, o objetivo poderá ser antecipado, poderá ser alcançado em vez de 2028, digamos, em 2020. Acontece que, nos países desenvolvidos, esse patamar já foi alcançado em 2003, ou seja, nós estamos cada vez mais atrasados. Se se mantiver esse nível de avanços, entre aspas, como esse comemorado pelo ministro, nós estaremos, quando ele atingir a meta, estaremos mais de duas décadas atrasados em relação aos países desenvolvidos. Porque o quadro geral, e aqui eu não faço disso um objeto de disputa política, eu falo do quadro geral, porque nós estamos envolvendo aqui análise que diz respeito a administrações de estados, de municípios, de governo federal, dos mais diferentes partidos.